Glória a Deus, eu quero fazer uma oração por você agora, que está triste, angustiado, que não tem vontade de nem levantar da cama, e você não entende o porquê, porque você é uma pessoa extrovertida, você é uma pessoa que conversa com todo mundo, mas você está vivendo os momentos que você olha para o lado, olha para o outro, e vê um desespero na sua alma, vê uma tristeza, mas vamos no versículo na Bíblia, lá em Filipenses 4, versículo 7, vai dizer assim, que a paz que excede todo entendimento, guardará o seu coração e o seu sentido, então vamos orar comigo agora, colocar a sua vida, a sua casa, os seus sonhos na mão do Pai Nosso, e você pode ter certeza que Ele vai realizar o desejo do seu coração, Senhor meu Deus, meu Pai, Deus, eu venho nesse momento, agradecer por essa oportunidade, vai me orar agora, Deus, para esses irmãos, para esses irmãos que pregou, essa irmã que evangelizou, essa irmã, Senhor, que é tão extrovertida, alegre, feliz, e está passando por um momento de opressão, passando por um momento de ataque satânico, diabólico, mas nesse momento agora, Senhor, debaixo dessa oração, porque é o nome de Jesus que faz, nós não fazemos nada, Senhor, em nome de Jesus agora, alcança esse coração agora, alcança essa alma, alcança essa vida, Pai, essa tricotomia, corpo, alma e espírito, alcança agora, quebra seu todo o peso, essa pessoa que está se sentindo pesada, essa pessoa que vê vultos, essa pessoa, Senhor, que só dorme com luz acesa, ô Espírito Santo de Deus, venha trazer a paz, que excede todo entendimento, Senhor, esse casal vai dormir tranquilo, Senhor, eles vão voltar, essa mulher que está triste, desanimada, Senhor, olha esse filho aí, Pai, que está desempregado, e essa mãe que está preocupada, e essa esposa que está preocupada, essa pessoa que está de aviso breve, Senhor, e está com medo do futuro, mas eu tenho certeza, que o Deus já foi no futuro dessa pessoa, que está preocupada nesse emprego, e Deus já abriu uma porta maior para você, toda a tristeza agora, todo o rancor, toda a mágoa, essa ferida que te feriram, palavras, Senhor, em nome de Jesus, venha cicatrizar mulheres aflitas, homens aflitos, Sua palavra diz, Senhor Deus, que a oração de fé, curará o enfermo, Senhor, em nome de Jesus agora, se tiver alguém agora enfermo na família, e essa enfermidade não passa, vai passar, em nome de Jesus, toda a dor na coluna, agora, em nome de Jesus agora, toda a dor de cabeça, Senhor, toda a remite, sinusite, Deus, todo o mal, Deus, olha os pulmões, Senhor, dessas crianças, olha essa criança com febre, Espírito Santo de Deus, entra nessa casa agora, olha aí essa ferida que não cicatriza, olha aí, Senhor, essas dores nos ombros, Pai, em nome de Jesus agora, é no corpo e na alma e no espírito, toda a enfermidade, Deus, em nome de Jesus, toda a doença, que vem a cair por terra, toda a palavra contrária, em nome de Jesus, a paz chegou nessa casa, saúde, alegria, felicidade, sabemos que o mundo vai ter a pressão, Senhor, mas sabemos também, que é só por um tempo, e o Senhor entrou com providência, e alegora esse coração, e essa pessoa recebe agora, a cura, a libertação, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, lembre de algo, o Senhor, é o seu pastor, nada vai te faltar, ainda que venham as enfermidades, ainda que venham os problemas, mas creia nessa oração, você já está curado, em nome do Pai, em nome do Filho, e do Espírito Santo de Deus, Deus abençoe a sua vida, Jesus.